Olá, Massa Atleticana. Eu sou José Murilo Procópio, vice-presidente do Galo. Vou contar daqui a pouco para vocês, ou agora mesmo, qual o meu jogo inesquecível. Olha, tem uma conjugação aí. Para mim, o que melhor para mim, assim, me deu assim como consolidação, foi o jogo do Corinthians. Agora, o jogo da emoção não podia ser outro, Atlético e Bahia. Olha, o Sérgio estava lá na Bahia e me ligou pedindo que fosse recepcionar toda a delegação. E eu parti para lá. De lá nós fomos de ônibus, lá para o Corpo de Bombeiros. E com todos nós subimos. Eu, nessa minha fase de vida, subi no caminhão e percorremos até a Praça Sete. Foi, para mim, esse sim foi um dos momentos mais emocionantes. Que eu vi o povo. O povo vinha. Eles não pediam nada. Eles só agradeciam. Então, a multidão, que eu não podia imaginar a força que o atleta tem e a responsabilidade que nós temos em razão disso.